Vamos falar de saúde dos olhos hoje aqui no nosso Manhã Total. As lentes de contato são recursos que existem desde o século XVI, com desenhos desenvolvidos por Leonardo da Vinci. Hoje elas melhoraram a vida de muitas pessoas. Pesquisas apontam que 125 milhões de pessoas utilizam lentes para enxergar melhor. Muita gente, mas ainda há dúvidas sobre as lentes. Quando ela pode ser utilizada ou não. Para falar sobre este assunto e tirar dúvidas aí da população, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o oftalmologista Marcelo Santos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu e parabéns pelos dois anos de programa. Então, em ritmo de comemoração e tendo a sua presença aqui, estamos sentindo deslongeados. Muito obrigada. Prazer, meu maior. Obrigado. Agora, Marcelo, vamos lá. Em relação às lentes de contato, todo cuidado é pouco. A gente vê e a gente nota que muitas pessoas estão usando essas lentes erroneamente, não? É. Lente de contato é um artifício que a gente tem para o paciente que não quer usar óculos. Que aí coloca a lente de contato e passa a enxergar sem óculos. Mas a lente de contato é um corpo estranho dentro do olho. Isso não tem jeito. E como é um corpo estranho, é um objeto estranho que a gente coloca, temos que ter o maior cuidado do mundo. Pra não levar a infecção, pra não dar úlcera de córnea, pra não dar uma seratite ou inflamação. São uma série de problemas, hein? É uma série de problemas que 99,9% pode ser evitado com um bom uso da lente de contato. A começar, então, pela higiene, né? Muita gente tem dúvidas a respeito, ou muita gente não respeita o que é prescrito pelo médico. A higienização também é um fator prepoderante pra saúde dos olhos quando alguém usa lente, não? Muito. O oftalmologista, quando você vai lá e usa uma lente de contato, ele te orienta a colocar, a tirar e a higienizar. E isso tem que ser seguido à regra. Por quê? Tem gente, por exemplo, que tá num bar, a lente de contato saiu. Aí ela pega, limpa com a saliva, ou vai na água da torneira e limpa. Isso não pode de maneira nenhuma, porque pode levar bichos aos olhos, que depois pode até ir pra um transplante de córnea, por exemplo, pegando o caso mais grave. Olha só, né? Orientação e o alerta, doutor Marcelo. Nós temos outra foto aqui, eu quero pedir pra colocar no ar. A colocação da lente também tem todo um critério, não tem, doutor Marcelo? Tem. Primeiro faz aí, ela já é guardada num recipiente próprio, com líquido próprio, orientado pelo oftalmologista. Aí você tira a lente, abre a pálpebra e aí é obrigação do seu oftalmologista te orientar direitinho. Você só pode sair do consultório do oftalmologista sabendo colocar e tirar. E aí faz o movimento, enfrenta o espelho melhor e coloca. Com as mãos lavadas, por favor. Sempre higienizadas. Nós temos mais uma foto que eu quero colocar na tela aqui, por gentileza, Gabriel. O colírio também é indicado, é necessário? Isso. Aí vai depender do olho do paciente. Tem alguns olhos que são mais secos. Aí a lente gruda na córnea e pode machucar. Então, às vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente passa um colírio lubrificante. Só que tem que ser o colírio específico, não é qualquer colírio. O paciente acha muito que os colírios são todos iguais e não são. Eu falo que os colírios são igual remédio. Você tem antibiótico, você tem anti-inflamatório, você tem analgésicos, tem uma gama de remédios igual tem de colírio. Mais importante que vem com pressão médica. Com pressão, 100%. 100%. Tá certo. Vamos às perguntas, então? A gente tem participação dos internautas. Vamos à primeira. Na tela, por favor. De quanto em quanto tempo devo trocar minhas lentes de contato? A pergunta é da Renata Araújo, bairro Matias, aqui da cidade de Uberlândia. E aí, doutor Marcelo? Tem um tempo de validade? Tem. As lentes de contato, vamos falar das gelatinosas. Tem a rígida e a gelatinosas. A gelatinosas tem dois tipos. Um manual, que você troca uma vez ao ano, e a outra troca todo mês. Inclusive, é bom ressaltar que essa que troca todo mês, que fala descartável, o fabricante fala que pode dormir 30 dias com a lente. Eu oriento meus pacientes para não dormir nem um dia com a lente. Sempre tirar a lente para dormir. Mesmo porque, quando você está dormindo, você não precisa dar a lente para enxergar. É verdade. Deixa o olho descansar. Isso. E aí, por quê? Porque quando você não pisca, o olho resseca e também diminui a passagem de oxigênio para o olho. Isso pode levar a alguns danos na córnea. Tá certo. A próxima pergunta, vamos lá? Doutor Marcelo, olha só. Quais problemas podem ser ocasionados pelo uso das lentes de contato? Tânia Alves, bairro Tibere, aqui da cidade de Uberlândia. O senhor já citou logo no início, mas é bom enumerar novamente. São vários se usadas... Incorretamente. Incorretamente, perdão. Isso. Ela pode dar desde uma irritação por diminuição do oxigênio na córnea, paciente que dorme com ela, até uma infecção grave de córnea que ir para transplante. Cegueira também pode causar? Pode, porque às vezes vai para o transplante, o transplante não resolve. Isso é o caso mais extremo, né? Isso. Mas é bom alertar. Pode levar a cegueira, pode, é. Agora, em relação às lentes de contato, quando se usam para estética? Tem tantas, né? Quem pode, quem não pode, é recomendado, não é? É, aí tem que avaliar caso por caso. Um paciente, por exemplo, que tem um olho seco, a gente já contraindica, já não pode. Por que, doutor Marcelo? Porque ela vai aderir muito na córnea e aí essa adesão que não passa a lágrima entre a córnea e a lente vai causar um dano na córnea. Que aí vai machucar a córnea e aí pode abrir a infecções e aí sucessivamente levar até um transplante. Tem que ser tudo prescrito pelo médico, analisado, avaliado. É, porque quando o paciente aprende a colocar e tirar a lente de contato, ele enxerga bem com a lente de contato, principalmente mulher que não gosta de óculos. Verdade. Aí acha que tudo é fácil e às vezes pode levar a esse risco. O paciente usa um ano assim, não tem problema nenhum. Ah, não, já usa um ano, nunca deu nenhum problema. Mas um ano, um dia pode dar, dois anos pode dar, a gente nunca sabe quando aparecer. Tá certo. Vamos à próxima pergunta, por gentileza, Gabriel. Uso lentes de contato e óculos de sol. Há alguma orientação especial neste caso? A pergunta é do Cleiton, aqui da cidade de Uberlândia. E aí? Na verdade, a orientação do óculos de sol independe da lente de contato, que tem que ser com proteção ultravioleta, o óculos de sol. Então, o que compra em camelô, aquele óculos muito barato, provavelmente não tem a proteção ultravioleta. E aí, doutor Marcelo, quem compra a lente de contato pela internet, qual a segurança? A do site. Ela tem que passar pelo cribo de um especialista, não tem? Com certeza, porque igual eu falei, é um corpo estranho que você está colocando no seu olho. E isso tem consequências. Então, a segurança é se odiou o site, né? Tudo tem que ser de altíssima qualidade, né? Vamos à próxima pergunta, por gentileza, na tela. Ah lá, ó. Dormir com leite de contato pode causar algum dano à visão? A pergunta é da Vera Lúcia, do bairro Jardim Caraíba, aqui da cidade de Uberlândia. O senhor já comentou a respeito disso, mas vamos ressaltar aqui. Não é legal, né? Com certeza. Pode ser que você durma uma semana, um mês, não dê. Mas um dia vai dar. Nem que seja uma irritação por diminuição da oxigenação da córnea. Até uma úlcera, que é uma infecção. Se dormir com lente de contato, um dia você vai ter problema. Não tem dúvida nenhuma, infelizmente. E hoje a questão do uso da lente de contato tem alguma restrição? Tem pessoas que não podem? Tem uma certa resistência? Acontece isso? Acontece. Tem gente que usa muito, por exemplo, que aí o olho vai ficando mais sensível. Aí coloca, irrita, fica vermelho e aí tem que suspender pelo menos temporariamente o uso. Tem o caso do olho seco, que a lágrima não é tão eficiente ou de menor quantidade no olho, também que a gente contraindica por problemas na córnea. E aí, cada caso a gente avalia. Para criança é indicado ou não? Não. Não é? Só em casos especiais, bem raros. Mas, no geral, a gente contraindica por causa dos cuidados, né? Que tem que ter com a higienização da colocação. E criança também cai muito, né? É, leva a mão ao olho. Tem muitos traumas no olho. Verdade, é. Então, a gente tem que ficar... São bem raros os casos que a gente indica para a criança. E procurar orientação, né? Sempre. Eu quero chamar o Fernando Prado. Oi, Fernando. Deixa eu ver se seus olhos são verdes e azuis e se você usa lente de contato. Existe o brilho natural, Patrícia Caetano. O brilho natural. Eu tenho que estar da autônica, mas penso que são verdes, é isso. São verdes, são... Olhos azuis verdes, indicado. Bom dia, bom dia. Você tudo bem? Bom demais. Patrícia, esse assunto todo de lente de contato, eu quero trazer uma informação aqui. Os primeiros estudos sobre lentes de contato são bastante antigos, olha só. Tem uma informação na tela aqui para vocês, datam de 1508. Eu trouxe essa informação lá no início, Leonardo da Vinci. Olha que interessante, Leonardo da Vinci aí, seguido do filósofo Descartes em 1637. E as primeiras lentes são alemãs, feitas de vidro soprado. Aí, aí, aí. Na época, a lente tomava aí grande parte do globo ocular. Imagina só o incômodo. Só a partir da década de 50 é que as lentes foram aprimoradas para o tamanho da córnea, né? Que bom, né? E nós temos aqui, Patrícia, algumas dicas de telespectadores que usam lente de contato. Vamos trocar essa ideia, então, também, com o Dr. Marcelo. Bom, tem uma que é assim, ó. Sempre tenha consigo no carro, na bolsa, no trabalho, uma caixinha de lentes e um produto para lavar as lentes, caso seja necessário. Isso é realmente uma boa dica? Ótimo. É o que o exemplo que eu falei da pessoa no bar, que não tem a caixinha, o produto, ou limpa com a saliva ou vai na água da torneira e limpa. Nossa, saliva já é demais, não é mais certo. Isso, tá aumentando as bactérias naquele local, né? É, é um risco enorme. Então, parabéns. Com a saliva. Quem é usuário de lente de contato tem que sempre andar com o estojinho e o produto. Até um tempo atrás, Patrícia, era muito comum, assim, quem usava lente de contato ficar muito com preocupação quanto a poeira, quanto a terra, qualquer coisa, o olho inflamava. Hoje, com as novas tecnologias de lente de contato, isso se alterou um pouco, Marcelo? É, hoje, a permeabilidade da lente de contato, o que é isso? A oxigenação da córnea, o oxigênio que passa da lente para a córnea aumentou muito. Mas poeira, sujeira, isso não tem jeito. Sim. Se tiver no ambiente... É inevitável, né? É, então vai poeira, poeira, irrita. Aí tem que tirar, limpar, pinga o colírio para lavar o olho, prescrito pelo oftalmologista e volta a usar com toda a segurança. Eu tenho mais uma aqui, então, Patrícia, também, só para a gente fechar aqui. Esporadicamente, tire a lente e fique por algumas horas sem ela para que os olhos descansem. Isso também é algo interessante? É, o que eu oriento meus pacientes? Chegou em casa, você não vai mais sair, tira a lente e põe o óculos. Você está em casa, você está descansando o seu olho, você está aumentando a oxigenação da córnea. A chance do olho irritar e ficar mais sensível é menor. Perfeito, bom demais, Patrícia. Agora me conte uma coisa, em relação à lente de contato, para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor Marcelo. As orientações mais importantes, eu quero que o senhor reforce a respeito dessa questão do paciente procurar uma orientação médica. Não colocar porque o vizinho colocou, por questão de estética, porque eu quero. Quer dizer, tem que ter uma orientação, tem que ter uma busca para um especialista aí, para colocar e cuidar da saúde dos olhos. Com certeza, Patrícia. Procure o especialista, um oftalmologista. Nunca durma de lente de contato e preste atenção na limpeza e sepsia dela. Esse tripé, se você fizer direitinho, sua chance de ter algum problema é bem menor. Tá certo. Fernando Prado, eu quero minhas lentes de contato de cor azul. Tudo bem, estou providenciando. Conta o Marcelo para ver tudo certinho, tá bom? Com todas essas orientações, não tem problema. Faça uma consulta e está tudo certo. Tá bom, então. Um beijo para você. Então, Marcelo, foi um prazer tê-lo aqui. Um beijo na família lá. Muito obrigada. Um ótimo dia, uma boa semana. Para você também. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Para mim é um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.